Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar dos 6 maiores inimigos do nosso cérebro. Tudo aquilo que não é bom o nosso cérebro captar. Primeiro é falta de exercício físico. A atividade física, ela previne doenças crônicas. E ela também pode evitar ansiedade, depressão. Tudo aquilo que não faz bem para o nosso cérebro, a atividade física ela pode prevenir. Por isso que eu falo, sempre é muito importante, não é por estética. E a atividade física, além de prevenir doenças crônicas, melhora a qualidade do sono, deixa a pessoa mais disposta a fazer as suas atividades diárias, né, no seu trabalho, a estudar. Então ela é um fator fundamental na nossa vida. Por isso, se você não praticar atividade física, ela se torna um inimigo para o seu cérebro. E o segundo maior inimigo do nosso cérebro é a má alimentação. Sabemos o quanto a má alimentação pode nos prejudicar, tanto no nosso desenvolvimento, quanto a nossa saúde, né. Então é muito importante mantermos o equilíbrio em tudo que a gente vai comer. O terceiro maior inimigo do nosso cérebro é a sobrecarga mental. Isso aqui, precisamos ter controle sobre ele. Não ele ter controle sobre nós. Ele não pode nos dominar. Nós precisamos dominar ele para coisas boas. Principalmente na hora que for dormir. Abre o vídeo do Facebook, abre o TikTok. O certo é ler um livro, ler a Bíblia, ler alguma coisa antes de dormir. Então sempre quando a gente vai dormir, eu e o Pablo, a gente costuma ler. Para o nosso cérebro ficar mais calmo, mais tranquilo, a gente ter uma noite, né, de sono mais tranquila também. Então muita sobrecarga mental pode prejudicar o seu cérebro, a sua mentalidade, o seu raciocínio. Tudo isso pode prejudicar na sua vida. E o próximo inimigo do nosso cérebro é a falta de metas claras. Nos vídeos anteriores eu já falei o quanto é importante termos metas na nossa vida. A gente anotar todas as nossas metas, tudo aquilo que você quer conquistar, que é um objetivo seu. O quinto maior inimigo do nosso cérebro é dormir muito ou dormir pouco. Se dormir muito, vai ficar mais sonolento, vai ficar com preguiça, vai ficar mal. Então a única vontade que a pessoa sente é de ficar deitada o tempo todo e tentar dormir mais um pouco. Teve um dia que eu me joguei, dormi até não querer mais. Quando eu acordei, menino do céu, eu não queria saber de nada da vida. Eu só queria saber de ficar deitada. É bem ruim a sensação, porque você não desenvolve nada. E dormi pouco também, você fica sonolento, você fica com muita falta de disposição, você não consegue fazer nada, literalmente nada. Porque o sono vem de um jeito que você não consegue controlar. Você vai ter que se jogar em algum lugar e tirar uma soneca. Porque senão você não vai conseguir desenrolar nada, meu amigo. E o último inimigo do nosso cérebro é a desorganização excessiva. Tem gente que é tão desorganizado, tão desorganizado, que nem ele sabe onde é que guarda as coisas, onde é que fica, o que faz, o que não faz. Fica totalmente perdido. E eu vou deixar uma frase aqui pra vocês. A maioria dos seus problemas podem ser resolvidos com pequenas atitudes. Isso já diz tudo que eu falei aqui. Você só precisa disso aqui, ó. Pra praticar exercício físico, pra se organizar, pra comer bem, pra dormir mais cedo, pra acordar mais cedo. E se você também conhece outro inimigo do cérebro, pode colocar aqui nos comentários que eu tô sempre lendo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixa muito like no vídeo. Se inscreva no canal. Ativa o sininho também pra receber todas as notificações. Compartilha com a galera aí o vídeo pra ajudar eles também a evitar todos esses inimigos do nosso cérebro. Fica ligadinho aí porque sai vídeo toda quarta e sábado, às 19h aqui no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!